Mostra aqui, Sr. Maurício, os gelinhos. Olá, Marina. Obrigado pelo desafio. Quando você está aqui no Brasil, você está aqui no Brasil? Eu desafio o Maurício Anish, o Adriano Almeida e o Alberto Souza. Se eles não quiserem fazer, eles podem me pagar uma caipirinha a cada um lá no Veloso. Tá certo? Três. Conta até três. Humberto! Nossa, queima! Pode parar, Sr. Maurício.